Olá pessoal, AJ aqui, sejam bem-vindos a um novo vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links no canal. Hoje já tivemos aí vídeo sobre o novo balanceamento das kills após a QC, mas temos também aqui um evento novo, um novo tag duel, por isso vamos falar aí um bocadinho do flow do evento, ver se tem aqui algumas coisas, algumas mudanças. Vamos ver os rewards, que é sempre a parte mais, das partes mais interessantes. E então vão deixando já aí o gosto, inscrevam-se, partilhem e tudo mais. E basicamente este não é o primeiro tag duel que nós temos, vamos ver. Aqui nos updates temos aqui novos partners, temos aí o Crow, temos aqui a Alexis agora. Então temos aí alta variedade, ou seja, temos aí o... vamos ver aqui. O Yuzei, o Jack e o Leo na 5Ds, devemos começar aqui pela 5Ds. Depois temos aqui o Jaden, Yuki, o Chaz e o Jaden Yubel, ok. E da última cup nós não temos aqui informações, ok. Interessante, esperar para ver. E basicamente não tem nada a saber, vamos colecionando aqui as cartinhas de duelar contra os Standard Duelists, os Duelistas Lendários também. E temos aí a lutaria, vou tentar farmar, eu prometo, tento farmar este para trazer aí vídeo da lutaria, que eu gosto de fazer isso. E aqui, ok, temos aqui, isto já tinha carregado sim. Começamos com a 5Ds, temos a taça 5Ds, depois passamos à GX e depois de ganhar a GX e a partir do dia 27 temos aqui a DM Cup, ok. Depois temos aqui a Duelista, ou Challengers especiais. Duelos 2 contra 1, Will Disappear, ok. Os Challengers têm 6.000 pontos de vida e um deck cada. Ou seja, será nós contra 2 ao mesmo tempo? Hum, interessante. Interessante. Uma coisa nova também. Ok, depois temos aqui isto, Event Missions, não interessa. Vamos só ver aqui os Rewards. Então, começamos aqui. Temos uma UR nova, que é o Violent Turismo, Monstro, Luz, Trovão, nível 4, 1.500 de ataque, 1.500 de defesa, ok. É Tuner. E se esta carta for enviada da zona do Monstro para o cemitério, podemos pagar 500 pontos de vida, fazer target a um Monstro, depois a que nós controlemos. Equipamos esta carta a esse target. E se equipado, se este monstro equipado, atacar ou for atacado, ganha 1.000 de ataque durante o Damage Step. Ok, interessante. Tuner nível 4. Podemos fazer Sincro com ele. Ele volta e equipa-se ao monstro que fizemos Sincro. Interessante, de facto, interessante. Ok. Depois temos aqui uma nova super rara. Dark Archetype, nível 4, Dark. Spellcaster, 1.400 de ataque, 400 de defesa. Se esta carta for destruída por batalha enviada para o cemitério, podemos invocar especialmente o monstro do nosso deck com ataque menor. Ou igual ao Battle Damage que nós levámos. Ou dando batalha que nós levámos. Ok, interessante. Não sei. Mesmo se estiver em modo de defesa, não estou a ver. Diz aqui, como vai cair o Bell? Trazem o Bell? Será? Será esse o novo combo que nós vamos verificar aí no jogo? Hum, interessante. Porque se ele for destruir em modo de defesa e não levarmos danos, será que pode trazer na mesma? Ou tem obrigatoriamente que levar dano de batalha? É essa a minha questão. Hum, não sei. Há coisas interessantes, ou pode ser interessante usar aí com alguns monstros de ar. Que lá está. Trazer aí, da mesma maneira que traz o Bell pode trazer outros monstros. Basta ter ataque menor ou igual ao Battle Damage. Estou a tentar pensar de uma maneira, mas não sei. Já sabem. Sugestões deixem aí nos comentários. Depois temos aqui tudo cartas que já tiveram aí no jogo, ou que já estão aí no jogo. Mesmo este aqui, dois. O Red Rising Dragon. E aqui o Core Destroyer. Ok, interessante. Tem aqui mais alguma coisa? Isto são os ícones só. Vamos ver aqui. Tem rewards. Rewards da lutaria. Ok, completamos a primeira vez, assim que desse cup. Temos aqui gemas. Gemas, mais importante. Gemas. Round 2. Temos aqui mais gemas. Temos aqui Chaos Godas. Já temos aí várias, até tudo normal. Já temos aí 9. E, ok. Temos aqui mais gemas. Temos aqui mais 20 gemas, pelo menos. E temos ali um Core Destroyer. Depois temos aqui o GX. O GX dá aqui gemas. Ali gemas. Só... Oh, meu Deus. Criou ele. Já temos ali 21, podem ver. Round 2. Gemas, gemas. E aqui aquele bichinho. E aqui mais gemas, gemas. E garantimos ali um Dark Archetype. Provavelmente a UR. Só depois na última, na última cup. Lá está, não aparecem aqui os rewards. Mas também vamos aqui à lutaria verificar. Lottery Reward List. Violent Prism, que é o novo. O Dark Archetype, que é novo. O resto já temos tudo. O resto já temos tudo mesmo. E em termos de gemas. 10, 5 ou 1. Ah, nunca mais. Nunca mais. A Konami nunca mais vai meter aqui as 25 gemas. Reward 25 gemas. Ou 15 ou 20, pelo menos. Nossa. Era interessante. Mas já agora vamos abrir estas 10 grátis. E lá está. É de aproveitar estes eventos. Sempre dá para ir ganhando algumas gemas. Só de completar aí o... Só de completar as rondas nas taças. Mas, lá está. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem aí o gosto. Inscrevam-se. Partilhem. Vou fazer por juntar aqui moedas. E trazer aí uma abertura da lutaria. E, com isto, eu vejo-vos no próximo vídeo. Até lá. Fiquem bem. Obrigado. E tchau. Tchau.